Bom dia, pessoal! Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e às vezes me perguntam por que não houve grandes mulheres artistas. Eu já fico indignada, né? Por quê? Porque é claro que houve grandes mulheres artistas, mas o que acontecia é que as mulheres, elas eram tolidas das criatividades artísticas, de explorar seus talentos, porque a arte, há um tempo aí atrás, era a atividade exclusiva dos homens. E quem contou a nossa história? Quem contou a história do passado para a gente? A maioria das vezes foram os homens. E os homens omitiram as grandes mulheres da história da arte. Olha que coisa horrorosa! Aqui no Brasil, só em 1800 e pouquinho, foi que a mulher pôde estudar arte. E ainda assim era muito difícil. Alguns ateliês até abriam vaga para as mulheres, mas as mulheres tinham que pagar o dobro do valor das aulas para os homens. Gente, isso não é ridículo! Gente, isso me deixa muito indignada! Mas enfim, já passou. Aos pouquinhos a gente vai mudando isso e aos pouquinhos as mulheres começaram a brilhar no campo das artes. Porque as mulheres, elas são dotadas de uma sensibilidade muito forte. Nós somos super talentosas, só que roubaram isso da gente durante muito tempo. E agora ninguém vai roubar mais, não. Não deixem, sabia? Não deixem roubar esse nosso potencial artístico. Vamos junto comigo, vamos explorar o mundo das artes e divulgar a arte por aí. Alguns artistas, algumas artistas brasileiras, que eu vou colocar aqui para vocês. Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Dijanira Mota, Tomi Otaque, Ligia Clark, Ligia Papi. Deixa eu pegar aqui uma listinha com os outros nomes. Maria Martins, Maria Auxiliadora da Silva, Leda Catunga, Beatriz Milhazes e muitas outras, gente. Muitas outras mulheres, muitos outros nomes que ficaram perdidos aí na história da arte. Porque não foram divulgados e também porque essas mulheres, elas não tinham, elas não tinham incentivo nem da família, nem da sociedade e muito menos da economia, né? Para se desenvolver, para ir atrás de buscar o desenvolvimento desses talentos, entendeu? Então, por isso que não tem, gente, muitas mulheres na história da arte, entre aspas. Entendeu? Entendeu? Então, fica a dica aí. Sim, vai pesquisar que você vai encontrar muitos nomes de muitas mulheres potentes na história da arte.